Música Olá, tudo bem? Estamos chegando em mais um Por Dentro da Fevale e hoje nós vamos conhecer o Laboratório de Games. Vem comigo! Música Bom, nesse ambiente aqui, nesse hall de ancrado entre as salas e os laboratórios temos expostos videogames antigos, que retratam muito bem a evolução tecnológica. Música É legal para fazer uma viagem no tempo. Eu já me identifiquei. Aqui encontrei um Atari. Esse fez parte da minha infância. Música Bom, mas como tudo evolui, ele também é mostrado a evolução ao decorrer do tempo. Música Temos nessa outra galeria uma evolução de cada videogame. Temos aqui Master System, Mega Drive, Super Nintendo, até os videogames do dia de hoje. Agora vamos realmente ao laboratório conhecer, pedir licença e conversar com o pessoal. Vamos lá. Estamos aqui no Lab Games e vamos conversar com o professor Guilherme. Música Com licença. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, fala um pouquinho da história aqui do Lab Games. Bom, o laboratório começou desde a constituição do curso e de lá para cá ele vem servindo como um ambiente de convivência para os estudantes de diversos semestres, para eles não só se conhecerem, mas também interagirem com o conhecimento dos outros. Servir também de laboratório para a produção de jogos, sendo essa demanda do próprio curso, de outros setores, inclusive dos próprios alunos. E aqui, além de jogos, a gente também produz animações, a gente produz vídeos, a gente produz conteúdo para suprir de, digamos assim, de uma criação diferenciada que outros setores da Fevale não produzem. Obviamente, o produto principal é jogo digital mesmo. E a gente produz jogos não somente para, digamos assim, para o público interno. A gente faz jogos educacionais, jogos para setores e empresas externas. E dessa forma a gente consegue produzir um material com muito mais, muito mais, uma ênfase mais interessante do que uma empresa conseguiria fazer. Porque a gente consegue experimentar mais. E essa experimentação, ela é completa, porque a gente consegue propor novas narrativas, novas metodologias, inclusive um visual que muitas vezes é questionável, se aquilo ali é válido ou não. A gente se propõe como espaço de experimentação em jogos. E dentro da própria universidade, vocês produzem também para a Fevale? Sim, sim. Por exemplo, a Fevale tem diversos eventos e muitas vezes a gente aqui do Lab Games é proposta para a gente produzir alguma mídia ou produzir um jogo para que seja mais interativo esse evento, para que uma parte do evento seja mais interativa. Em média, são 35 acadêmicos do curso de jogos digitais por semestre que frequentam o laboratório, que ainda conta com seis salas para aulas e trabalhos. Cada semestre do curso, eles usam algum tipo de software diferente do outro. No primeiro semestre, acaba-se utilizando mais Photoshop Illustrator para desenvolvimento de arte 2D básica e acaba utilizando o Flash para a parte de animação e programação. No segundo semestre, acaba-se utilizando mais para interface de tablets e celulares a interface de programação Lua, que é também o chamado de Corona, o software para a gente fazer essa programação. O Leandro, como a gente está vendo, ele está terminando de produzir um jogo em Flash, então essa linguagem de programação é ActionScript 3. No terceiro semestre, é utilizado o XNA. O XNA é uma linguagem de programação mais robusta e ele pode fazer a build para Xbox, ou seja, eu posso pegar esse jogo, colocar dentro do Xbox e estar utilizando já ele, jogando ele dentro do console. No quarto, no quinto e no sexto, o sétimo, é proposto para a utilização da Unity. E a Unity é uma engine para jogos muito famosa e que hoje em dia tem muito recurso, tanto para desenvolver, para PC, para Macintosh, para Linux, inclusive para smartphones e tablets. E agora o Cássio vai explicar um jogo desenvolvido aqui pela turma. Esse jogo foi desenvolvido como um desses jogos de três semanas, mas ele foi prolongado para ser melhor trabalhado e ele sair aqui do laboratório. Já tivemos um outro jogo que também já saiu do laboratório, que também foi esse de três semanas. A ideia do jogo é homenagear os professores, que tem a participação do professor Guilherme e do professor Ed, além de ter a participação de alguns alunos. Os jogos produzidos pelos alunos ficam armazenados em um armário no próprio laboratório e estão disponíveis para a consulta. Todos os jogos que são produzidos no laboratório, jogos digitais, eles são exclusivamente produzidos pelos alunos, como primordialmente um projeto de ensino, ou seja, para os alunos aprenderem a produzir jogos. Então, uma maneira de a gente fazer com que os alunos tenham sempre esse interesse, porque estão sempre produzindo aqui junto com a gente, é trabalhando com empresas. Por quê? Porque aí o jogo dos alunos acaba indo para a rua, acaba saindo, acaba sendo exposto. Já trabalhamos com ONGs, já trabalhamos com empresas pequenas e agora a gente tem um projeto com uma editora de Porto Alegre, chamada Jambô Editora, que o nome do projeto é Tormenta, que é um jogo já conhecido de RPG, que é um gênero de jogo de fantasia, já conhecido no Brasil há bastante tempo, já há quase 15 anos. E eles procuraram a gente para fazer uma versão digital do jogo tradicional deles. Bom, agora a gente vai conhecer uma outra sala aqui do Lab Games, que é a de Objetos de Aprendizagem. Nós continuamos no Prédio Amarelo, mas vamos conhecer melhor o que eles fazem aqui. Com licença, professor. Tudo bem? Tudo bom. Professor, explica para nós como é que funciona essa sala aqui. Bom, aqui na verdade é o LOA, é o Laboratório de Objetos de Aprendizagem, ele é um projeto de ensino que nos permite estudar jogos sérios, né, serious games. E um tipo muito específico de serious games que a gente estuda aqui são os jogos aplicados à educação. Tanto esses jogos podem ser aplicados tanto no contexto das disciplinas da própria universidade, ou em outros contextos que a gente pode vir a querer estudar. Nós temos como mostrar na prática como funciona, visualizar, né, por dentro da Fevale como funciona? Claro, claro. A gente está trabalhando, a gente está finalizando um game para o EAD, para a educação à distância. A gente pode ir ali no Rodrigo, o Rodrigo pode apresentar para a gente o jogo. Esse aqui é o primeiro projeto que a gente está fazendo em parceria com o EAD. Ele é um game para os alunos que se matricularem nas disciplinas à distância. Eles vão jogar um pequeno jogo aprendendo os principais comportamentos e o que um aluno EAD precisa para desempenhar suas tarefas, ter compromisso, né, não esquecer de fazer os seus trabalhos, entregar no tempo certo. Bom, pessoal, esse foi mais um Por Dentro da Fevale. Até o próximo programa nós vamos conhecer mais um setor aqui da universidade. Bom, eu vou ficar mais um pouquinho porque eu tenho que terminar a partida ainda. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri